O mercado da advocacia está saturado. Você mesmo já disse ou escutou alguém te dizer isso e isso tirou o seu chão. Mas calma aí, conquistar novos clientes é possível sim. E você pode inovar dando pequenos passos. As convidadas deste workshop viveram isso na prática. E elas vão dividir com você, compartilhar dicas, estratégias, ferramentas e toda a experiência delas, como elas saíram do lugar e como elas mudaram o rumo da advocacia delas. Você vai encontrar aqui estratégias para redes sociais, visual law, blog, fidelização e até business intelligence. Tudo isso de uma forma prática para você dar o seu primeiro passo rumo ao escritório de advocacia milionária. Para você levar para casa toda essa experiência, eu espero você nos dias 28 a 30 de setembro. Terça, quinta-feira, entre as 17h e 19h. Ah, e deixe seu e-mail para receber todos os detalhes, para ficar por dentro de todos os detalhes e receber lembretes das lives. Espero você lá.